Abusada Ela vai tentando Ela vai pintando Abusada Mente Abusada DJ What do you do? Abusada Ela vai pintando Ela vai pintando Abusada 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 Ela vai pintando Ela vai pintando Abusada 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 Ela vai pintando Ela vai pintando Abusada 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 Ela vai pintando Ela vai pintando Abusada Abusadamente Ela vai pra terra Ela vai tentando Ela vai tentando Abusadamente